Senhor presidente, demais membros da mesa, deputados, deputadas, imprensa, TV Assembleia. Senhor presidente, vem aqui hoje essa tribuna por dois motivos. Primeiro, em relação à anunciada greve dos rodoviários de São Luís. Eu tive a oportunidade de ser vereador por dois anos, e nesse período eu sugeri ao prefeito, ele era prefeito já, o Edvaldo Holanda Júnior, que antes que se tivesse a greve, defagada a greve, houvesse uma reunião do setor patronal, dos rodoviários e da Prefeitura de São Luís, para que nós não tenhamos as consequências de uma greve de transporte. Numa cidade onde grande parte da população se utiliza do transporte coletivo, o transporte de massa. Ontem eu ouvi o presidente dos rodoviários falando que procurou o setor competente da Prefeitura Municipal de São Luís, procurou o setor dos empresários de transporte e não teve nenhuma resposta. Houve ano passado, muito divulgado pela imprensa, uma licitação dos transportes públicos de São Luís, que era uma solicitação antiga da população. E ali foi determinado certas condições de contorno, entre as quais o prazo de reajuste das tarifas. Então é fundamental, deputado Eduardo Braide, que nós tenhamos essa discussão por parte de todos os envolvidos nessa questão, para que a gente não tenha um aumento na passagem de transporte, para que a gente tenha realmente implementado tudo aquilo que foi decidido na licitação do ano passado. Sr. Presidente, a segunda questão que eu queria tocar aqui é em relação ao futebol maranhense. Nós tivemos, pela primeira vez em muito tempo, nós temos quatro representantes do nosso futebol no Campeonato Brasileiro, a saber, o Sampaio Motto na Série C, deputado Souza Neto I, o Cordinho e o Maranhão Atlético Clube na Série D. Vossa Excelência mesmo, ontem, me chamou aqui em cima e disse que queria falar comigo, juntamente com o presidente do Maranhão e Cordinho, que lhe procuraram. O deputado, o Hélio do Curso, ontem, com bastante propriedade, subiu a essa tribuna e falou por cerca de 30 minutos da política pública de esporte no Estado do Maranhão. Então eu queria dizer que me coloco à disposição, reconhecendo ter sido eleito com a bandeira do esporte e por um trabalho reconhecido no Sampaio Corrêa, no futebol especialmente, me coloco à disposição para que a gente possa criar os mecanismos, não que o Estado, que o governo do Estado venha com o pires na mão para ajudar os clubes, mas acreditando e tendo certeza da sensibilidade do governador Flávio Dino para com o esporte e para com o futebol maranhense. Nós temos um mecanismo, nós temos hoje a lei de incentivo ao esporte estadual, que inclusive, na minha opinião, eu acho que ela tem que ser emendada para que ela possa ser mais democrática, para que ela seja realmente um instrumento forte na implementação de política pública. Então, o presidente do moto ontem me procurou aqui no gabinete e eu quero me colocar à disposição. E tenho certeza que todos os deputados dessa casa vão ter a sensibilidade, porque aqui nós temos, por exemplo, o deputado Souza Neto, que foi secretário de Estado do Esporte, o deputado Roberto Costa, que foi também secretário de Estado do Esporte, o Rigo Telles, que já foi presidente do Cordino, o deputado Léo Cunha, que já foi presidente do Cavalo de Aço e outros deputados. Eu acho que é fundamental que nós nos coloquemos à disposição no sentido de ser uma via de acesso ao governo do Estado. Era o que tinha para falar, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado.